Não falhamos não, aleluia, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é projeto, que saiu do papel, aleluia, e está no nosso meio. Vocês sabem que salvação não é projeto de Jerusalém, vocês sabem que regeneração não é projeto de Jerusalém, não. É projeto do céu, é projeto do trono, então se a cruz não é só projeto de Jerusalém, é projeto do céu, então para que eu possa passar pelo calvário, eu tenho que passar pelo fogo, então fogo também é projeto do céu. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Aí ele não vem de uma forma suave, ele vem de uma forma dramática. E aí ele entra lá em Jerusalém, entrando em Jerusalém, existe um projeto no pensamento de Deus, para que pessoas fossem salvas, Para que pessoas fossem libertas, para que o Império Romano conhecesse de fato o poder de Deus. Por quê? Porque as pessoas elas eram perseguidas, e aí vinha o medo de serem mortas, mas o Espírito Santo estava com elas. E a Bíblia diz que quando uma pessoa está cheia, ela não tem medo de pregar a verdade, porque já tem igreja com medo de pregar a verdade. Eu fui pregar uma vez em uma igreja, o pastor disse assim para mim, pastor Orlando, eu queria te pedir um negócio, Eu já vi algumas mensagens, sua, eu queria que você fosse mais suave, porque aqui tem algumas pessoas, pastor, E aí eu não entendi muito, mas aí eu esqueci o que ele me falou, e eu fui pregar, e eu fui pregar como pecado. Aí no meio da mensagem, eu disse, irmão, menino é menino, menino é menina, o pastor começou a coçar a cabeça, Menino veste correca, menina veste calcinha, o pastor, meu Deus do céu, daqui a pouco Jesus começou a usar os jovens, E eles começaram a receber o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem está cheio, não tem medo de pregar como pecado. Foi isso que o Espírito Santo fez lá no Senado, porque tem gente com medo, tem gente carnal, tem gente que não tinha fé como o Tomé, E tinha Pedrão, que era cortador de areia de gente. E a vida diz assim, ó, o machado estava posto sob a raiz das aves, para adaptar, estava posto não é para jogar no mato, é para fazer lenha, É para fazer lenha, e lenha combustão, lenha pedaçoldo, lenha pedaçoldo, lenha pedaçoldo, lenha pedaçoldo. Enchei na cintura, sabe por quê? Porque não era mais lenha verde, era lenha seca, combustão. Era lenha seca, combustão. E aí quando o Pedrão cheio do Espírito Santo, houve uma mensagem daquelas pessoas que estavam lá, Dizendo que todo mundo estava bêbado, e não aguentou, ele foi para perto de lá daquelas pessoas, Acredito que no Alpindre, até parece que vejo, faço um quadro imaginário aqui. Tiago olhando para Judas, aliás, para Colomeu, Judas já não faz isso que existia. Aí Tiago diz, André fica perto ali do nosso líder, fica pertinho dele. Até parece que vejo o Tiago disfarçadamente colocando a mão na cintura, Mexendo na cintura de Pedrão, falou para o André, tem nada não rapaz, Não está mais com a peixeira não, já era lenha seca, já era lenha seca, Abriu a boca, saiu fogo, aleluia, abriu a boca, saiu fogo. Quando ele pegou, ele disse, aqui não é cachaça não, respeita a gente, Aqui em cento e nove horas da manhã rapaz, isso aqui é promessa de Deus. Foi o que Deus prometeu para Joel, e no último dia, ele ia derramar do Espírito. A Bíblia disse que quase três mil almas aceitaram Jesus como salvador, Ele está encheio, ele está encheio, só quem quer ser encheio aqui, Levante a mão para o alto, por quê? Porque o Espírito Santo, ele dá ousadia, ele tira o medo. Quando você era tímido, o Espírito Santo chegou e tirou a timidez, Hoje você levante a mão e agora igualifica o nome do Senhor. Glória a Deus.